Música Termina hoje o prazo para inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2015. Estão isentos da taxa de inscrição os alunos que concluírem o ensino médio neste ano em escolas públicas e aqueles que se declararem carentes. Para os demais o valor da taxa é de R$ 63,00 e ela deve ser paga até 10 de junho. Na edição deste ano, os candidatos transexuais e também travestis podem usar o nome social. A nota do Enem é usada como critério de acesso ao ensino superior por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em 115 instituições públicas de ensino superior e também para o ProUni, o programa Universidade para Todos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Enem. De Brasília, Daniela Almeida.